Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, deputado Jari. O senhor está gostando muito dessa cadeira, deputado. Atendeu um amigo sempre disponível, com certeza. É um prazer. Obrigado. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 76ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 56 minutos. Lida e aprovada a ata. Passe seu expediente inicial com o deputado Luiz Paulo para fazer uso da tribuna. Sr. Presidente, deputado Jari, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota. senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, eu venho aqui, sistematicamente, fazendo uma análise crítica da reforma tributária. E hoje queria me ater a um tópico específico, provocado que foi por um excelente artigo, publicado num jornal de grande circulação de São Paulo, no dia de ontem, do senhor Felipe Salto, que esteve aqui na Assembleia, exatamente aqui em plenário, numa audiência pública, organizada pelo deputado André Corrêa, junto com o Sindicato dos Auditores Fiscais, sobre a reforma tributária. E o tema deste artigo é exatamente a abordagem que eu quero colocar. A existência do Conselho Federativo. Veja, senhor presidente. O artigo 1º da Constituição Federal, de 88, diz que nós somos a República Federativa do Brasil. E a reforma tributária, ela é profundamente centralizadora. Ela reforma o princípio, ela reforça o princípio que nós teríamos uma república unitária. E por que eu digo isso? Principalmente pelo Conselho Federativo. O Conselho Federativo é formado por 54 membros, 27 representantes dos estados, um por estado, 26 estados mais o Distrito Federal, e os outros 27, representando o conjunto dos 5 mil municípios. Este Conselho Federativo vai se encarregar de gerir o IBS, o Imposto Sobre Bens e Serviços. Será criado exatamente por essa PEC 45, que é a da reforma tributária. O IBS é o somatório do ICMS mais o ISS, que é um tributo municipal. Então, esse Conselho vai fazer a gestão do IBS. De cara, o Estado não vai mais legislar sobre ICMS, porque ele está extinto em 2033. e os vereadores não legislarão mais em ISS, sobre ISS, que ele também estará extinto em 2033. Então, esses dois impostos terminam e cria-se o IBS. Então, esse Conselho Federativo vai fazer a gestão. O órgão jurídico, recursal, das demandas entre estados e o Conselho, passa a ser o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é da União. O Tribunal de Contas que vai fiscalizar esse IBS é o TCU, Tribunal de Contas da União. quem vai resolver as demandas administrativas, recursos de partes quanto o Estado, etc., etc., será o Conselho Federativo. Então, esse Conselho Federativo usurpa o poder de estados e municípios. e vai ser encarregado no tempo de fazer a distribuição desses recursos segundo critérios de proporcionalidade que ainda serão definidos por lei complementar. Estima-se que esse IBS será uma alíquota única no entorno de 27 pontos percentuais. Mas a distribuição entre união, estados e municípios será objeto ainda de lei complementar. Então, esse Conselho Federativo passa a ser uma agência, como bem coloca aqui o artigo, eu gostei do termo, uma agência centralizadora, usurpando os recursos e a capacidade dos estados e municípios. por que não podem os estados fazer a gestão daquela cota-parte que lhes pertence desses recursos? Não tem o menor sentido. Por que os auditores fiscais de cada estado não podem colaborar para dirimir os conflitos das próprias administrações tributárias? Vai ter que centralizar na União? Esse Conselho Federativo não é eleito por ninguém, é indicado, um por unidade federativa. Nem diz que tem que ser o secretário de Fazenda. então imagine um governador de forma inapropriada indica para esse Conselho um cidadão que não seja um tributarista. O que ele vai fazer nesse Conselho? Isso do ponto de vista do Pacto Federativo, esse Conselho está escrito na PEC, tem direito a propor à Câmara Federal leis complementares. eles foram eleitos por quem? Eles são um poder? Onde é que isso está escrito na Constituição? E se esses recursos forem mal geridos, quem é que responde? Um Conselho etéreo desse? Então, esse artigo do Felipe Salto mostra com muita qualificação, porque ele trabalhou na gestão tributária do Estado de São Paulo, todas essas todas essas contradições. E será que uma centralização dessa ordem é constitucional? Ela é coerente com o princípio que a gente chama o princípio da federação, no meu entendimento, não é. Então, eu tenho esperança, senhor presidente, que no Senado Federal, esse seja um dos pontos que possam ser devidamente revistos. tributários, porque, veja só, de 2026 a 2033, vai ter uma transição do ICMS e ISS para o IBS, mas durante sete anos, que alegam que o ICMS e o ISS intitula lá os autores da reforma tributária, que é um hospício tributário. Mas nesse período de transição, vai virar um inferno tributário, um inferno tributário. Mas depois de 2033, você só estará repassando 60% desses recursos do IBS, porque depois terá mais 50 anos pela frente para acabar essa transição até 2078, salvo o erro de memória. Eu não sei nem o que teremos, sob o ponto de vista da organização mundial, da nossa sociedade, na face da Terra em 2078. Hoje em dia, você pensar quatro anos para frente, já é muito difícil, que fará pensar 50 anos. Eu até aconselho que os autores desta PEC, os grandes defensores, possam ver o filme Matrix. Como é que será esse mundo? Ou que parem um pouco e trabalhem com inteligência artificial. artificial. Se você falasse que a inteligência artificial ia tomar a velocidade que tomou no início da pandemia, claro que já tinha inteligência artificial, mas com a velocidade que tomou, eu, por exemplo, ficaria extremamente surpreso. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E uma reforma tributária não pode quebrar aquilo que é fundamental, que são os princípios maiores da carta magna. Com esses princípios, a gente não pode tolerar mais agressões das que já ocorreram. por isso, seu presidente, é que de muito aqui nos parlamentos é discutido que uma das grandes reformas que tínhamos que fazer era rediscutir o pacto federativo, porque está tudo centralizado na União. Então, esse é um dos capítulos mais difíceis de você entender nessa reforma tributária. E quando você vai centralizando o poder, você vai tirando o poder dos governadores, dos prefeitos, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores. Parece que o Brasil é o presidente da República e o Congresso Nacional. Mas aí, então, vamos discutir a Carta Magna. Vamos discutir a Carta Magna. Porque aí não é República federativa, é República unitária. É quase você querendo voltar a um império, um imperador eleito com um conselho deliberativo. Estou respeitando o Congresso, não é conselho consultivo, não é um conselho deliberativo. Aí, na contramão disso, senhor presidente, para concluir e sem nominar, todo mundo perplexo com as primárias da Argentina ganha por um candidato de extrema direita, que passou a ser um dos grandes favoritos no pleito, acho que na Argentina em novembro, acho que no pleito em novembro desse ano. E por que esse cidadão ganha tanta força na Argentina? Porque ele nega o sistema. Ele, no fundo, no fundo, ele está querendo que esse sistema se exploda, porque ele não dá o retorno que os menos favorecidos necessitariam ter. Ele não está apegado à religião XYZ, a critérios de família, etc., etc., como foi aqui o falso discurso bolsonarista, falso discurso. Porque tem alguns valores que ele defende que são valores, mas só que tem que é defender e dar a boca para fora, porque ele jamais cumpriu com esses valores. Mas esse candidato da Argentina, ele quer que a sociedade se libere disso tudo e ao mesmo tempo não propõe nada alternativamente. Mas isso cogita o desejo de uma grande reviravolta, de uma grande mudança. E eu fico aqui perplexo porque se nós somos um forte defensor e somos do Estado Democrático de Direito, a gente tem que preservar o conceito de federação e não um conceito de República Unitária. Porque quanto mais concentrado o poder, mais a capacidade de errar se acentua. E quando os erros ocorrem com o poder concentrado, os resultados são desastrosos exatamente pela concentração. Mas vamos continuar a avançar nesse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais nenhum inscrito para o expediente inicial, este presidente suspende sessão até as 15 horas.